Conta a história do Mark Grayson, que é, inclusive, quem faz a voz dele é o Steven Yeun, né, o Glenn The Walking Dead. Tem vários atores do The Walking Dead no Invencible, inclusive. E ele é filho, ele é filho do super-homem, basicamente, né. Que é o cara, que é um vitrumita, vitrumite, né, que é um cara que vem de outro planeta, super poderoso. Tipo, tem os poderes parecidos com o super-homem, né, todo sinistro. E o pai dele, quem faz é o J.K. Simmons, maravilhoso, J.K. Simmons. E ele, né, começa a série Ele Sem Poderes, né. Ah, não, vai chegar uma hora que ele vai desenvolver e uma hora ele desenvolve, né, isso aí, né, meu óbvio. E aí é a história dele sendo herói e lidando, porque ele é um jovem, tem o quê, 16, 17 anos. Então, assim, tem essas coisas do jovem, né, eu sei que eu mesmo não sou um cara que curto muito essa coisa de jovem na escola. Porque eu já passei muito dessa idade. Mas é muito bem feito nesse aqui, não fica chato, não fica forçação de barro, fica nada disso. É bem legal, né, funciona bem. E, né, eu não posso falar muita coisa, senão é spoiler. Olha, mas, porque o primeiro episódio, ele tem um plot, né, então vocês precisam ver o primeiro episódio, né, então eu não vou comentar sobre isso. Mas é, o que eu tenho que falar, pô, mas é muito violento. É muito violento, galera, porque assim, nesse mundo, isso são coisas que você tem que entender que são conceitos que cada mundo e cada sociedade tem, né. O conceito que a gente tem aqui, dos universos, dos super-heróis fantasiosos, é óbvio, é que heróis não matam. Heróis protegem as pessoas e eles vão tentar salvar ao máximo as pessoas e nunca vão matar nem os seus inimigos. Esse é o conceito que a Marvel e a DC criaram. Até porque super-herói foi uma coisa feito pra ser para crianças, quando começou, agora já é pra todo mundo. Mas na época é pra criança. Aí a gente tem que contestar que no mundo real, né, onde o universo de Invencível, obviamente, é fantasioso, mas eles tentam botar um pouco dessa visceralidade do nosso mundo ali, esse conceito de que herói não mata é um pouco irreal, né, é um pouco irreal. Quando os vilões e os heróis lutam, né, eles lutam pra valer. Então, assim, não é que os heróis no mundo Invencível matam... Não, eles estão lutando e eles não estão, tipo, não estão segurando o soco dele, entendeu? Se eles derem uma que vai matar, vai matar, bicho. O cara tá ali matando um monte de gente e isso é uma coisa que acontece no universo Invencível também, é que eles mostram muito os efeitos colaterais dos combates. Coisa que não faz no Marvel DC, não fazem, mencionam um pouco, né. Justamente na invasão alien que tem no primeiro episódio da Justiça, é tipo assim, os marcianos invadem a Terra e tomam tudo e não mostra uma pessoa morrendo, sabe?